Estamos a caminho de Piracicaba, distante 160 quilômetros da Moca, fundada em 1767, com uma população de 410 mil habitantes. A temperatura máxima registrada para o mês de janeiro é 37 graus Celsius. Estamos no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, inaugurado em 1965, com capacidade para 18 mil torcedores. Enfrentaremos o Esporte Clube 15 de Novembro, de Piracicaba, fundado em 15 de novembro de 1913. Campeão brasileiro da Série C, de 1995. Campeão paulista da Série A2, de 1947, 48, 67, 83 e 2011. Campeão da Copa Paulista, de 2016 e 22. Os Juventus e o Quinze já se enfrentaram 91 vezes, com 42 vitórias grenadas, 20 empates e 29 derrotas. 130 gols marcados e 117 sofridos. A primeira partida entre as equipes foi uma vitória por 4 a 2, na A1, em 24 de julho de 1949. O último confronto entre as equipes foi no Campeonato Paulista Série A2, de 2022. Jogando na Javari, o Juventus venceu por 1 a 0. Gol do camisa 9, Igor Bahia. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias, Lázaro, Gabriel Cividini, Rômulo e Pablo Alves. Christian, Negheba, Maicon Lucas e Júnior Lemos. Igor Bahia e Bruno Nunes. Os suplentes do professor Tuca Guimarães neste dia foram Iago Haas, Hélder, Marlon, Serginho, Levi, André Lessa e Wellington. O Juventus encerrou a quarta rodada na quarta colocação, com 10 pontos, 5 gols marcados e 1 sofrido. O Quinze de Piracicaba encerrou a quarta rodada na nona colocação, com 5 pontos, 7 gols marcados e 6 sofridos. O Juventus vende uma goleada por 3 a 0, sobre o Noroeste, em Bauru. E o Quinze empatou a sua última partida com São Caetano, por 2 a 2, no Anacleto Campanella. O professor Ito Roque poderá contar com o zagueiro alemão, recuperado de contusão. E com o atacante Maikinho, que cumpriu a suspensão automática, pela expulsão no jogo contra o Primavera. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 9 cartões amarelos e 1 vermelho. O Quinze sofreu 7 cartões amarelos e 1 vermelho. Os jogadores juventinos pendurados com 2 cartões amarelos são Jair e Betinho. O Quinze de Piracicaba, jogando no Barão de Serra Negra, ainda não venceu. Empatou com o Taubaté em 1 a 1 e perdeu da Ponte Preta por 2 a 1. O setor esquerdo da defesa do Mioquim tem se apresentado vulnerável. E o professor Ito Roque poderá explorar esses espaços na defesa adversária. Um dos destaques do elenco do professor Kleber Gaúcho é o experiente jogador Bruno César, com passagens por Corinthians, Benfica, Palmeiras, Sporting e Vasco da Gama. O Juventus é uma das três únicas equipes invictas no campeonato. Junto com a Ponte Preta e o Primavera. A sólida defesa Grenat, aliada à grande fase do goleiro André Dias, é a menos vazada, tendo sofrido um único gol no campeonato. O Juventus utiliza uma saída sustentada de três, com o primeiro volante a Dilson Goiano, número 5, baixando a linha de zagueiros. Um dos laterais continua aberto na posição de origem, e o outro avança, para gerar amplitude. Muitas vezes, o goleiro André Dias participa da construção de jogadas, gerando uma superioridade numérica. Quando o adversário espera com linhas mais baixas, o Juventus mantém a posse de bola, trocando passes curtos e aproximações. Quando o adversário sobe a marcação, o Juventus tenta quebrar esta linha, utilizando a velocidade, principalmente do jogador Maikinho. Ofensivamente, prioriza os cruzamentos para o centroavante Bruno Moraes. O Juventus se defende, utilizando o esquema 4-4-2 em bloco médio, fazendo a marcação por zona. Nas cobranças de tiro de meta do adversário, o Juventus sobe as linhas de marcação. A transição defensiva é feita assim que a posse de bola é perdida. O jogador mais próximo pressiona o adversário com a bola, para dar tempo para a recomposição das linhas defensivas. Bom, nos sigam nas redes sociais e curtam esse vídeo. Até a próxima!